Então, só eu cuidado com o horário e quem dita as horas, o tempo é, então é, então só tem que ficar de olho para ela. Isso, tá joia. Obrigado. Tertúlia, boa tarde a todos, hoje é dia 9 de setembro de 2013, é uma segunda-feira, nosso verbete é de número 2775, ele tem 5 páginas, 51 alogias e 6 máximos. O tema de hoje é a auto-pacificação tenepsista, da especialidade experimentologia e ele foi redigido pelo professor Félix Ong, já nosso verbetólogo veterano, tá certo? O professor Félix é graduado em engenharia elétrica, mestre em engenharia de telecomunicações, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntário da Conscienciologia desde 2001, docente em Conscienciologia desde 2001 também e tenepsista desde julho de 94, EPICOM desde agosto de 2009. A auto-pacificação tenepsista é a condição existencial conquistada pela consciência homem ou mulher, resultante da transformação gradual no exercício do tenepsismo, ocorrida simultaneamente por meio do efeito alocentrípeto de paz interior do praticante e o efeito alocentrífugo na manifestação não belicista no cosmos. O hábito da autoprofilaxia pensênica, o desenvolvimento da afinização pensênica, da interassistência e do amparo. A auto-organização para manter o compromisso diário, o entendimento dos benefícios e repercussões da assistencialidade diária, o policiamento na comunicabilidade por meio da gentileza e bom tom nas abordagens, a busca da isenção na interassistência, a compreensão mais aprofundada da pacificidade sendo permanentemente testada, o fraternismo e universalismo mais pautáveis, reforçando a confiança no fluxo do cosmos, a pacificidade crescente enquanto o caminho sem volta. O trabalho de outurno, ombro a ombro, com o amparo, incrementando a interconfiança. O espírito de equipe, tenepsista e equipexis, evidenciado no dia a dia. O senso vivenciado de ser mini peça, no máximo mecanismo multidimensional interassistencial. A certeza pacificadora do para-suporte técnico nas horas mais críticas. A pacificidade multidimensional capaz de bancar a opção cosmoética até as últimas consequências. E aqui na argumentologia, nós temos uma listagem no item experimentologia, com seis etapas aqui de identificação, de condição da auto-pacificidade, colocada como uma conquista gradual e diuturna de auto-experimentação, auto-reflexão e aprendizado, em crescentes patamares de atuação interassistencial. E aqui na remissiologia, nós destacamos, dos 12 verbetes apresentados, nós destacamos auto-pacificação teática, binômio teneps, auto-pesquisa, consciência harmonizada, cultura de paz e imperturbabilidade. E na frase enfática, eis o real desafio do tenepsista. A manutenção do equilíbrio e da auto-pacificidade multidimensionais, coadjutoras do serenismo, apesar das interferências e desequilíbrios externos. E na questionologia, você na condição de praticante da teneps, já refletiu sobre a importância da auto-pacificação? Quais as conclusões? E na bibliografia específica, nós temos três fontes bibliográficas. Bom, na mega-análise do João Paulo, então nós temos equilíbrio, tenepsismo, universalismo, antiviolência, benevolência, benignopensenidade, imperturbabilidade, anticonflitosidade, interassistencialidade, megafraternidade, amparabilidade, pacificidade, serenidade, harmoniologia, pacifismologia, conviviologia, cosmoeticologia, auto-evoluciologia, olumaturologia e ortopensenologia. Agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu gostaria de comentar com vocês sobre o jornal Daracê, esse número novo que saiu agora, número 125 de agosto de 2013, está muito interessante, tem uma matéria sobre a implantação do lupensene da serenologia, eles falam do primeiro fórum de serenologia e terceiro encontro de serenautas, que foi realizado de 12 a 14 de julho. E com 20 participantes, mesas de debates, tem muitas fotos aqui, muito elucidativa aqui da realidade atual Daracê. E também eles têm aqui uma coluna que é da neoverbetógrafa aqui do período, então eles colocam, no caso a professora Milsis Caldas, que apresentou o verbete de compromisso duplo cármico, no dia 31 de julho, aqui é interessante isso, eles chamaram a atenção para o neoverbetógrafo da IC. E nós aqui agradecemos aí o comercial, o merchandising, e também tem aqui mais matérias, enfim, tem cursos sobre o EQD, que dá ênfase aos cursos livres, ciclo de equalização docente deles, também que ocorreu de 26 a 28 de julho, muito bom, interessantes as atualizações, a gente agradece a turma aí da Aracê. Agora, professor Félix, antes de entrarmos aqui, nós temos algumas perguntas de teletertulianos já, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da história desse verbete, como você teve a ideia, o que levou você a escrever sobre isso? Ok, primeiro, boa tarde a todos. Esse verbete aconteceu, porque o início dele foi no Encontro da Paz, que a gente realizou lá no Rio de Janeiro, em 2009, e pediram para eu fazer uma espécie de conferência, de uma hora, 50 minutos, na verdade, é sobre alguma coisa relativa a Tenebs, linkando Tenebs e Paz. Então, a origem de tudo foi aí. Ah, interessante. E aí a gente começou, comecei a pensar, e a gente foi abrindo. Então, eu já estava pensando, tinha uma série de casuísticas dentro da minha Tenebs, e que eu queria mais ou menos reunir em cima de um tema, que foi o Folha da Paz. Entendi. Agora, você sabe que essa experiência, a gente orienta bastante o pessoal que está começando, que vai escrever o primeiro verbete, até porque eu trabalho com os títulos também, com a elaboração de títulos, e isso é uma das dicas que nós damos para a pessoa que está iniciando, que está começando. Não só isso, mas é uma técnica para a escrita do verbete, não só para quem está iniciando, mas é quando a pessoa já tem uma pesquisa anterior, que ela já apresentou algum trabalho, já fez algum curso, escreveu algum artigo, isso ajuda muito na escrita do verbete, porque então ela se dedica mais a aprender o conforto da enciclopédia. Você amplia muito, a técnica do verbete amplia demais, é impressionante. E é interessante que ao mesmo tempo que você amplia, que é justamente a inteligência dessa chapa verbetográfica, você amplia a abordagem, você aprofunda, mas, contudo, o verbete é sintético, ele é síntese. Com certeza. Então, realmente ele exige, tem uma demanda de cognição sobre o assunto para você chegar a mais. Não é muito fácil, eu posso dizer, é o meu terceiro verbete, na verdade. Ah, que bom, eu achei que era o segundo, o seu terceiro, logo mais vai ter o quarto, sua semana ainda. Confesso, não é muito simples, não, a gente tem muito detalhe. Você está indo bem, vai, vai. É cada verbete que passa é um aprendizado, então a gente vai aos poucos, porque são muitos detalhes. Não, sem dúvida. São muitos, muitos, muitos detalhes. Eu considero um privilégio, porque a gente entra não só no fluxo do grupo, mas, principalmente, a gente aprende o modo como o professor Waldo pensa. Exatamente. Eu acho que isso que é o bacana, é um aprendizado. Muito bom. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, professor Félix. Na principiologia, na página 7, segunda linha, o princípio da impossibilidade de dar o não possuído. Você poderia detalhar? É, esse é um princípio bem conhecido com relação a, quando a gente fala, principalmente, em assistência, assistenciologia. Quando você quer fazer uma assistência, principalmente uma assistência de nível, uma assistência, uma tares, você só consegue passar aquela energia mais autêntica se realmente você vivenciou. Então, não adianta ser teórico. Aí é aquele exemplo bem comum que a gente dá. Então, não adianta, por exemplo, o pai que fuma, dizer para o filho parar de fumar. Então, ele tem que ter passado por tudo aquilo para chegar. Não dá, não dá para continuar fumando, porque eu passei por isso. Então, você tem que vivenciar. Então, a gente só consegue dar aquilo que a gente efetivamente possui. Basicamente isso. E isso é muito importante, cada vez mais importante, na medida que, dentro do processo da tares, nós somos testados com relação à nossa autenticidade. autenticidade. Com relação à TENEPS, tem tudo a ver, porque TENEPS, apesar da técnica dizer que, preconizar 50 minutos por dia, não é somente naqueles 50 minutos por dia que você vai pensar bem de todo mundo. Não é somente naqueles 50 minutos que você vai ser coerente. Muito pelo contrário. As incoerências começam a aparecer nesses 50 minutos. Aí você começa a cair a ficha, você passa e pensa assim, puxa vida, eu cometi esse furo, deixa eu ver o que eu posso fazer para corrigir. Então, muito pelo contrário, é um momento de reflexão, onde cai a ficha daquilo que você efetivamente tem que corrigir. Eu acho assim. E aí, você corrigindo, você começa a melhorar esse processo de manifestação, da sua autenticidade, e assim vai, dentro desse fluxo que a TENEPS permite. Muito bom. Agora, ao verbetógrafo, na fatologia, página 6, segunda linha, quais foram os contrafluxos do início da TENEPS que foram vivenciados na sua própria TENEPS? Foram muitos. O que acontece é o seguinte. É muito engraçado, na minha TENEPS, eu comecei, não tinha muita gente que fazia na época. Na época, inclusive, era o professor Waldo, para implantar o Open Scene da TENEPS, era uma coisa nova, ele deu vários, o pessoal da época pode até se lembrar, o professor Waldo deu várias vezes o curso da TENEPS. Ele lançou o livro, o manual, e deu algumas vezes. E aí, todo mundo ficava olhando, era uma coisa estranha para todo mundo. Aí, eu, inclusive, fui procurar o professor Waldo, até para falar com ele, disse, vem cá, acho que tem toda a lógica, tem toda a coerência, e assim, eu gostaria de começar. Gostaria de começar, e eu queria saber, mas só que estou com uns problemas lá em casa, tinha uma série de problemas, minha mulher estava, na época, contra o câncer, tem uma série de coisas, eu falei, está complicado. Aí, ele falou assim, não, acho que você tem que começar já, isso vai ajudar. Aí, eu comecei, eu comecei, e, assim, nos seis primeiros meses, inclusive, as pessoas me perguntavam, como é que está a tua TENEPS e tal, está tudo bem, está tudo tranquilo. E, assim, as pessoas até falavam, caramba, cadê o contra-fluxo? Aí, eu disse, não sei, vamos lá. Mas, depois disso, aí começou uma série de coisas. Fenômeno parapsíquico, assim, a toda hora. Então, era começar, próximo da hora, TENEPS começava a ter cheiro, cheiro de enxofre, cheiro de vela, tinha sempre umas coisas, assim, até meio assustadoras. E, sempre, e muita coisa passou a eclodir em cima dos meus filhos. Tinha filho pequeno, e a criança é ponto de menor resistência. Então, era muita, as coisas começavam a se mexer, a luz se balançar, e minha filha acordar de madrugada, chorando. Então, e outras coisas, basta dizer o seguinte, que um mês, a gente tinha uma moça que trabalhava com a gente, que criou meus filhos. Estava conosco há 17 anos. Então, já era praticamente da família. Ela foi embora. Foi embora, começou a ver muita coisa, começou a ver gente do lado dentro de casa, e foi embora. E, assim, foi, eu diria o seguinte, que não são seis meses, até, para mim, foram três anos. Três anos até se estabilizar. Muita coisa, muito fenômeno, até eu, mas aí que está, não sei se está em um dos princípios, é que eu coloco o seguinte, o que me segurou, foi um princípio que eu adoto, que é o seguinte, não importa o que esteja acontecendo, se é cosmoético, vai fundo, vai até as últimas consequências. Porque se é cosmoético, não tem para ninguém. Então, foi isso que me segurou na Tenebs, eu acho que foi, foi isso que conseguiu. E também, claro, é evidente que minha dupla me apoiou, então isso ajudou demais. mas eu vejo assim, que os contra-fluxos, isso passa, para o Tenebsis que está começando, que está com alguma dúvida, não te preocupe, isso passa, isso com certeza passa. E tudo é assim, dentro do processo, qualquer processo assistencial que você inicie, as pessoas costumam se assustar muito. Inclusive, eu me lembro agora falando, me lembro de uma amiga da minha mulher, que era espírita, e ela falou assim, na época, olha, eu acho que esse negócio que o teu marido está fazendo, é isso que está provocando esse contra-fluxo todo. Vê lá o que ele está fazendo, vê se for o caso, para, eu disse, não, não tem esse papo não, eu vou continuar, vamos lá, vamos em frente. Então, e ela tinha razão, era isso mesmo que estava causando. Isso é natural, esse é o processo mesmo. Você começou a fazer em que ano mesmo a Tenebsis? Em 94. Ah, é porque depois de lá para cá mudou muito, mudou muito assim, eu entendo a sua colocação, e eu acho, claro, bem importante o seu relato, tudo, mas, eu penso, que de muito tempo para cá, as coisas foram se assentando até, em relação aos cursos, à preparação dos Tenebsistas, por exemplo, eu fui voluntária do Rio, eu comecei no Rio, e eu me lembro que, quando eu comecei a fazer Tenebs, antes de eu começar a fazer, eu participei de um grupo, de um GPC Tenebs, então, o contra-fluxo que aconteceu comigo, não foi quando eu comecei, foi antes. Quando eu comecei, o negócio já estava todo, assentadinho, então, eu penso que você realmente foi pioneiro, aí, do grupo dos pioneiros. Claro que tem, claro, depende, o que eu quero dizer é que tem casos, e casos, e a própria CCCI, não sei se você concorda com isso, mas eu penso que a própria CCCI, ao longo do tempo, ela vem se equipando, se aparelhando, no sentido de promover subsídios às consciências Tenebs sábeis, para que elas começarem a fazer, não tenham tanto contra-fluxo. É verdade. Tanto é que, você, dessa época, você deve se lembrar, por exemplo, cursos que nem a CP2, era contra-fluxo, assim, muito difícil. Hoje em dia... Já sentou a poeira... É impressionante. É incrível você observar essa evolução. É impressionante. A evolução realmente existe. É um fato, é um parafato. Hoje a segurança está muito maior, sem a menor dúvida. Interessante o seu relato. Muito bom. Então, vamos lá. Tem uma outra pergunta aqui, em relação à principiologia. Página 7, primeira linha. Você poderia nos falar mais sobre o princípio da não banalização dos fatos e parafatos? Como podemos ficar atentos a tudo para que nada escape, passando a ser banalizado? Esse é um processo de você estar mais conectado. Então, tem um atributo que eu acho que nós temos que desenvolver sempre, nunca estaremos preparados suficientemente, que eu acho que é o processo da atenção. Você está atento a tudo, você está... Aí tem um aspecto também que é parapsíquico, que é você ter o discernimento contextual à sua volta, o que está acontecendo. O que está acontecendo naquele contexto, naquele momento, onde é que está a sua atenção voltada? Qual o seu... Aí que eu acho que é importante da pessoa ter alguns temas de auto-pesquisa, porque a pessoa fica antenada. que tudo acontece à nossa volta. Tudo acontece à nossa volta e acontece... Aí, com essa atenção, você começa a notar uma coisa que o pessoal denomina de sincronicidade. As coisas começam a acontecer à sua volta e, assim, e do ponto de vista... E aí a gente puxa outro atributo que eu acho que tem que se desenvolver também, que é a auto-percepção. Você tem que se perceber mais. O que está acontecendo? Por que eu senti isso agora? Por que eu senti um arrepio assim? Então, esses pequenos sinais fazem parte do dia a dia. Mas a pessoa que é mais desatenta simplesmente passa batido. Então, encontrou uma pessoa e senti isso, senti o meu coronachakra. Como é que é isso? O que eu estava pensando? O que essa pessoa quer dizer? O que ela me falou? Vou prestar mais atenção. Então, esses fatos e para-fatos que eu acho que formam um mosaico no dia a dia que traz muita informação. A gente não pode almejar chegar num parapsiquismo de alto nível se a gente não começar por aí. Então, todo mundo quer ter, por exemplo, o parapsiquismo do professor Waldo, que tem um parapsiquismo impressivo, assim, fantástico e tal, mas tem que começar pelos pequenos, pelas pequenas coisas. E estão por aí toda hora. Estão por aí. Então, a não banalização tem a ver também com outro aspecto que eu noto muito nas pessoas, é que elas querem aquilo, mas não valorizam um pouco. então, e ao mesmo tempo elas têm um pouco do que eu até eu uso o termo do Nelson Rodrigues, que é o pessoal fala assim, as pessoas têm complexo de vira-lata. Então, as pessoas se acham muito pouco, se acham, não, se desvalorizam, e aí banaliza. É, você tem razão. Então, aí é banaliza, a pessoa não se valoriza, a grama do vizinho é sempre mais verde, então, ele não valoriza. Então, eu noto assim, está tudo à nossa volta. Então, é uma questão de prestar atenção e não desvalorizar. Agora, em maniologia, na página 8, na primeira linha, ele coloca, vivemos hoje a mania dos temas baratrosféricos nos filmes, os vampiros, na música, o heavy metal, nos videogames, o belicismo e na moda, as tatuagens. Como reverter essas manias globais que atingem em cheio nossa juventude? É, esse é um aspecto que está preocupando, acho que, todos os sociólogos, nós vivemos hoje, é um amálgama de tendências. Primeiro, essa baratrosfera mais próxima da gente tem tudo a ver com a reurbanização, reurbanização. Nós vemos hoje, infelizmente, vemos casos aí de atrocidades, é todo dia, toda hora, a gente tem até medo de ligar a televisão, porque está toda hora tendo uma atrocidade. Isso, nitidamente, é a baratrosfera que está, o pessoal que foi reurbanizado e está aí. Então, aliado a outro processo que é a revolução tecnológica. Então, a revolução tecnológica trouxe também muito mais estímulo. Hoje em dia, até tem um tema, o pessoal tem uma série de neologismo, então, o neologismo que foi lançado é que, hoje, nós temos o que a gente chama de presentismo. Presentismo, o que é? É tudo ao mesmo tempo. Você tem que dar conta do e-mail, dar conta das informações que vêm do mundo todo, da última moda, então, tem muito estímulo. Então, você tem estímulo demais e muito lixo, muito lixo mental. Então, você lidar com tudo isso ao mesmo tempo, como fazer isso? Sem dúvida nenhuma, tendo as suas prioridades. A dificuldade cresce na medida que os estímulos que chegam até nós, hoje em dia, consideram tudo prioritário. Hoje em dia, o mundo realmente ficou global e, assim, não importa se o outro lado é meia-noite, o fato é que aqui é meio-dia e ponto, e você tem que dar conta. Então, tudo isso ao mesmo tempo, trazendo para o dia a dia, traz uma dispersão enorme, uma ansiedade muito grande. E aí, mexe profundamente com a gente. Por quê? Porque a gente, ao mesmo tempo o presente foi expandido e, ao mesmo tempo, esse presente trazendo ansiedade, a gente não consegue parar para refletir o que a gente está sentindo. E aí remete com aquela pergunta anterior, que você acaba não se percebendo. Tem tanto, tanto estímulo que você não se percebe, você não consegue prestar atenção no que está acontecendo. então, você acaba banalizando. E é justamente os sinais mais sutis que são os mais importantes. Com relação, então, a esse princípio, a gente vê que você tem que elencar aquilo que é o mais prioritário para você. Se você tiver isso como meta, ocorre o que a gente denomina, sei lá, de efeito gravitacional. eu gosto de falar isso, efeito gravitacional, porque dado aquela meta sua, tudo converge para aquilo. O que você valoriza passa a convergir para aquilo. Não sei se eu... Oi? Não sei se eu... Félix, boa tarde. Oi. Na teoriologia, deixa eu ver se é isso mesmo. É, na teoriologia, página 7. Página 7. Primeiro, a teoria de pensar enquanto consegue, se você aqui se quis dizer sobre pairamento ou em termos de cosmovisão. É, eu acho que as duas coisas, né? O que acontece é o seguinte, isso aí a gente pega aí do... Desde que eu conheço o professor Waldo, ele sempre fala, não, você tem que pensar como consegue e tal. E aí você começa a pescar isso na medida que você começa a vivenciar mais, não só na Tenebs, Tenebs ajuda demais, mas, por exemplo... Isso é multidimensional, é isso? Multidimensional. Ou pensar como amparador? Olha, eu vou colocar um exemplo bem simples. Sim, tá. Bem simples, mas difícil, eu acho que assim, quando a gente dá aula, eu... Volta e meia, eu coloco o seguinte, olha só, o que eu gostaria de passar para vocês, é que vocês passassem a olhar os seus familiares como consciências. Por quê? Esse é o sonho de consumo, porque com aquilo, você... Tudo passa a ser relevado e entendido. Então, não importa se papai e mamãe são mais velhos, não importa, são consciências. E aí você deixa de sentir aquela mágoa, aquela bobagemzinha que você trouxe desde a infância, que você passa a enxergar como consciência. Então, com todas as suas maturidades e imaturidades. E aí o bacana, que eu acho que é interessante, quando você passa a enxergar como consciência a sua família, eu acho mais interessante é que vem uma outra coisa, que é o sentimento de gratidão. Isso que eu acho mais interessante. Por quê? Porque você passa a agradecer pela oportunidade de estar aqui. E você deixa de ter aquela mágoa, aquela picuinha, sabe? Então, isso tem a ver com sobreparamento, tem a ver com, respondendo aí, tem a ver com olhar como aparador, acho que tem tudo a ver com isso. Então, é pensar como consciência. Entendi. Na mitologia, os dois últimos mitos, podia? Mitologia. Mitologia. Daí é na página 8. Os dois, não, os dois últimos mitos, o mito da paz ser sinônimo de passividade e o mito da paz ser injustiça. Tá. Então, o mito da paz ser sinônimo de passividade tem muito a ver com religiosidade. Tem muito a ver com a religiosidade em que, pode ser catolicismo, pode ser praticamente qualquer religião, em que você coloca como amparador ou como o máximo, o top, e que você, você não vale nada e que você tem que, mais é que fica passivo. Isso, a maioria das religiões preconizam isso. Eles sabem tudo e você não sabe nada. Então, você tem que ficar passivo. Tem que ficar passivo, tem que ser manso, tem que fazer parte do rebanho. Tá. E a outra é, mito da paz sem justiça é porque não existe paz sem justiça. Existe, o que você tem que fazer, o que nós temos que fazer é ampliar a noção, a noção de justiça e a noção de paz. porque pontualmente falando, se você for olhar, não existe, existe muita injustiça, muito pelo contrário, só você ampliando que você passa a entender o processo maior. essa é a nossa maior dificuldade enquanto consciências ressomadas, essa é a nossa maior dificuldade, que a gente tem uma visão muito restrita, desde o nascimento até os dias de hoje. Então, a nossa visão é muito pequena. Então, existe muita, entre aspas, injustiça. injustiça. Basta ver, por exemplo, o livro do professor Waldo, o Cristi Pera-Portir. Quem lê aquele trecho, diz, poxa, quanta injustiça. Isso é um absurdo. Depois, quando ele amplia, agora entendi. Então, eu acho... também para não correr o risco de cair na síndrome do justiceiro, que você traz aí na síndrome também. Perfeito. Tem que ter cosmoética, criticidade para lidar com isso, que não é tão simples assim. Não, e aí eu acho o seguinte, qual é a grande dificuldade, que eu acho que é uma... eu também falo isso, que eu acho que é uma coisa que nós temos que desenvolver, nós queremos entender tudo. nós queremos não só justiça, mas nós queremos entender tudinho agora. Isso é muito bom, mas tem coisas que a gente não consegue entender, ainda não conseguimos entender. E aí, eu acho que a atitude que nós temos que desenvolver, eu vou me permitir não entender. Eu acho que agora eu não entendo, um dia eu vou entender. Então, esse tipo de atitude, dentro do nosso nível, eu acho muito necessário. Félix. Oi. Por favor, na primeira página, na fatologia, Oi. na quinta linha, no meio da quinta linha, as gafes e deslizes nas abordagens assistenciais. Você pode desenvolver, por favor? Isso aí, eu acho que tem muito a ver, eu acho que tem muito a ver com o que o professor Waldo, até na minha tertúlia de hoje, ele falou. É um aprendizado que nunca termina, você fazer a dosagem, a dosificação, na abordagem, na abordagem de uma pessoa. quando você vai fazer assistência, quando você vai conversar com a pessoa, aí que é bom demais você utilizar do seu parapsiquismo, da sua empatia, para saber até onde você pode ir, até onde você, a partir dali, você passa a constranger, você passa a ser um incômodo, você não vai ajudar nada. Dentro da tarefa do esclarecimento, talvez seja a nossa maior dificuldade essa. Muitas pessoas têm uma visão de conjunto muito boa, a pessoa sabe qual é o ponto que está pegando, mas ela não consegue dosar. E ela vai para cima com tudo e arrebenta com a pessoa. Isso não é TARIS. Então, isso é muito comum no nosso meio, essa falta de dosagem. Então, você tem que ter, isso é um aprendizado, repito, que nunca termina. Nós temos que ter essa sensibilidade de falar a coisa certa para a pessoa, e ir melhorando, e melhorando até que dê clima para você realmente passar informação. Conheço muita gente que tem um parapsiquismo muito bom, mas que falha nessa hora. ela vai com tudo e pensa que é impacto ou terapia, mas arrebenta com a pessoa. Estou ok, muito obrigada. Na página 7, parafatologia, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, na sétima linha da parafatologia, o espírito de equipe, tenepsis de equipex, evidenciado no dia a dia. O que eu acho que é interessante, que eu acho que é uma coisa que é muito interessante que à medida que a gente vai trabalhando dentro da tenepsis, dentro da docência, a conscienciológica, é o seguinte, que você passa a pensar de forma coletiva. então você sai de si, aí você começa a entender o que que vem a ser de solução do ego. Porque você sabe que qualquer roubo seu compromete todo um trabalho. Então é isso que é importante, você entender cada vez mais, na medida que você vai adentrando no processo assistencial, tem mais consciências que dependem de você. E aí é legal no sentido de um feedback automático para você, vou fazer uma bobagem, não, peraí, tem que pensar em grupo. E aí você começa a entender que o mais importante não é você, é o grupo. é por aí que você começa, é isso que eu quis dizer aqui. Sim, obrigada. Exige bastante treino, não é? Não, sem dúvida, porque o ego ainda fala muito alto. O ego fala mais alto. É, o ego ainda... Alô, Félix. Pois não. Poderia explicar para nós na parafatologia, na quinta linha, o mitridatismo crescente, desdramatizando os assédios que talvez... É, o que acontece é o seguinte, o bacana da TENEPES é o seguinte, que a TENEPES não é só um trabalho de uma via só, assim, você vai doar sua energia e tal, e... Quando você inicia a TENEPES, por isso que os seis primeiros meses ou três primeiros anos você vai sendo preparado. E eu me lembro, por exemplo, aconteceu um fato comigo, não sei quanto tempo é, foi no primeiro ano de TENEPES. Eu fui almoçar, eu tinha um almoço, minha mãe já tinha dessomado, então, eu fui almoçar, eu semanalmente almoçava com meu pai, lá no centro do Rio de Janeiro. e tinha começado a TENEPES, não tinha muito tempo e nesse dia eu fui encontrar com ele e eu comecei a conversar alguns assuntos, eu sei que saí de lá do almoço com pescoço duro. Aí eu falei, que coisa esquisita, eu não estava acostumado. Na verdade, o que aconteceu? eu fiz a assimilação, o amparador pegou uma consciex que estava com ele e botou no meu cangote. E eu fiquei com aquele incômodo. Aquilo lá, eu fiquei, caramba, coisa, eu já tinha sentido, mas assim, não com tal intensidade. E aí comecei a trabalhar com energia e tal, tem uma hora lá que a consciex foi encaminhada. Essa foi nas primeiras vezes. o fato do mitridatismo é que você vai fazendo uma, duas, três, daqui a pouquinho leva, você escarga uma consciex, por exemplo, hoje em dia não tem nada de mais. É uma coisa, faz parte do trabalho. Mas o que é mesmo o mitridatismo? Mitridatismo é isso. Mitridatismo, na verdade, tem a palavra antiga, onde os reis e príncipes, eles tomavam pequenas doses de veneno, tipo arsênico, para justamente prevenir um possível envenenamento. Então, com isso, eles iam se fortalecendo. Quando eles eram envenenados, eles sobreviveriam. Isso aconteceu muito aí na época lá da Itália, dos Borges, o pessoal não envenenava o outro, isso era muito comum. E o mitridatismo é essa capacidade, então, de você resistir em pequenas doses esse veneno e você vai se fortificando ao ponto de você não ligar mais tanto. Não perder, evidente, a sensibilidade, mas você levar numa boa. Por quê? Eu falei essa frase porque das primeiras vezes que você isca consciência é uma coisa que incomoda. Como tudo que é da primeira vez, você, caramba, não estou nem conseguindo me mexer direito. do negócio e aí aquela consciex muitas vezes tem uma energia, tem uma energia mais difícil e aquilo incomoda, 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 só com o tempo. Uma, duas, aí a coisa começa a ficar mais tranquila. Agora deu para entender. Está bom? Eu queria fazer uma outra pergunta aqui na binomiologia. O segundo binomio, qual é a relação do verbete com para direito e para dever? Na verdade tudo é tudo são direitos e deveres. Então com relação ao relacionamento por exemplo com a equipe extrafísica com relação ao amparador de TENEPs eu acho que tudo é questão de você tem direitos e você tem deveres. Para direito para dever porque existe essa relação muito clara. qual é o seu para dever? Seu para dever é você é a sua disciplina a sua dedicação naquele horário. Para direito é que ele te dá uma certa entre aspas mordomia. A TENEPs é muito interessante como auto-pesquisa por quê? Porque nem sempre você está bem. Nem sempre nós estamos bem. Tem dias que você não está você está precisando mais de assistência que qualquer outra consciência lá. E o bacana é isso é que o amparador te dá uma mordomia. Daí você usa os paradireitos. Félix, tudo bem? Oi. Tudo bom? Tudo certo. Tudo certo. Félix, na página 7 na parafatologia na terceira linha de baixo para cima a certeza pacificadora para suporte técnico nas horas mais críticas. Você pode trazer algum aí alguma caso isso? Deve ter muito caso para contar sobre isso. Sim, sem dúvida. Teve uma fase muito difícil lá em casa na minha vida devido aos meus filhos que foi 2004. E teve uma crise muito forte em que eu não parava. Naquela época você vê, normalmente minha pressão é 12 por 8 certíssimo. Naquela ocasião eu estava 15 por 10 direto. E eu não parava, tinha uma série de problemas que estavam acontecendo. E o que eu sentia que era justamente o contrário. Quando eu entrava na TENEP saia muito bem. Então, tem a ver com a pergunta do nosso amigo lá, que o amparador dava toda a mordomia, me melhorava, sabe, estendia o tapete vermelho, entrava muito mal e saia muito bem. Aconteceram várias vezes. Então, eu acho assim, isso aí chancelou para mim como é que isso funciona. Que nem sempre a gente está bem. A gente não pode ser ideal, é claro, que a gente esteja sempre bem. Mas nem sempre nós estamos bem. E isso aí que é interessante, porque você pode confiar nisso. Olha, mesmo que eu tenha meu deslize e tal, eu vou fazer a minha parte, mas nem sempre você pode entrar, por exemplo, entrar na TENEP 100%, achando que o mundo é lindo, não é nada disso. No dia a dia a gente sabe disso. outra questão mais geral aqui do teu verbete. A gente sabe que a auto-pacificação é um processo, é um caminho, né? Acho que cada consciência encontra a sua maneira, enfim. Na questão da TENEP, conta um pouco para a gente como é que a TENEP foi quadrutor, construtora, ou talvez até aumentou esse processo que acho que você já tinha da auto-pacificação, essa relação tão estreita que você fez da TENEP na construção da auto-pacificação. É porque a TENEP é o que eu estava, acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando antes, o mundo de hoje está cada vez mais frenético, né? Então, eu estava falando até do termo presentismo, hoje em dia você, um momento você tem que viver de forma intensa, né? Você tem que receber celular, mandar mensagem, entra na rede social, então, as pessoas estão cada vez menos pensando numa reflexão ou em si, né? E, assim, o que eu acho fantástico da TENEP é um momento em que você se enfrenta, você se enfrenta, então, tudo aquilo que você vivenciou durante o dia, ou durante o, no dia anterior, ou durante o dia, começa a vir à tona. Todas as suas incoerências, suas imaturidades, seu belicismo começam a vir na tua cara. E aí você diz, caramba, estou muito longe ainda, o bicho ainda está pegando, o meu instinto ainda fala muito alto, eu quero ainda muita justiça, então, isso fica muito na cara, então, é muito auto-elucidativo, é muito auto-educativo, porque, assim, você tem um momento teu, com a equipe extrafísica, mas, assim, as suas incoerências ficam muito na cara. Aí você, o que eu posso fazer? O que eu posso melhorar para amanhã? Então, é mais nesse sentido. E isso vai construindo esse hábito da auto-reflexão, de alguma forma, acho que vai trazendo essa condição mais de tranquilidade íntima, de... É, tanto é que tem um, tem um aqui, que eu, ao invés de botar tolerância, eu botei contato até mil. Então, não é isso? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente, não é de uma hora para a outra que você constrói a sua tolerância ou a sua pensar bem de todo mundo. Até é uma coisa que a gente andou conversando, eu acho, não sei se foi contigo, foi com a professora Rosa, que falou, não, o professor Valdo não gosta muito dessa palavra tolerância. Mas eu não conheço outra palavra. Porque, imagina, o que eu sempre falo é o seguinte, existe o antes e o depois. O antes é intolerância, o depois é intercompreensão. No meio tem que acontecer a tolerância, não tem outra coisa. Não existe outra coisa. Eu entendo, assim, que a acepção até a Dulce, a Rosa, a Rosa acabou de chegar. A ideia de tolerância, ela já traz uma, no sentido assim, eu tenho que tolerar algo de alguém. Mas é isso mesmo. Então, eu estou em uma posição superior a alguém. Mas é isso. Eu tolero o diferente, lá no Nucatê, mas não é partido meu. Essa que é a discussão, porque eu acho o seguinte, a gente não consegue fazer uma transição imediata para intercompreensão. Mas, Félix, eu discordo um pouco de você. Ótimo. Eu entendo perfeitamente, e eu não vou te dizer que não é uma condição fácil para mim, não, mas eu entendo perfeitamente a questão problemática dessa palavra. Eu entendo hoje também. que a senhora Eliana estava colocando. Toda vez que eu me pego pensando que eu tenho que tolerar alguma coisa, eu estou partindo do princípio que aquilo, em tese, é intolerável. Mas você sente, você sente preconceito. Mas é que tem que fazer uma reeducação dessa postura. Pois é, mas você... Porque se você ainda tem que achar que eu tenho que tolerar aquilo, eu já estou partindo do princípio, primeiro que eu estou em uma condição, ah, é aquilo, nossa, eu tenho que tolerar aquilo, eu estou acima, eu estou acima disso, mas eu tenho que tolerar. Por quê? Mas, então, se você... Mas, se você... Você parece que eu concluí, se você inverte a história e você se coloca igual, olha, é uma questão de intercompreensão. Pois é, mas não é de uma hora para a outra. Mas não é de uma hora para a outra. Claro, concordo com você, mas eu entendo o aspecto didático da gente evitar usar essa palavra, porque, para a gente forçar essa questão da intercompreensão. O que eu entendo? O ser humano, o ser humano, a consciência, ela não aguenta transição abrupta, isso não existe. Ah, sim, claro. Então, não existe intolerância, intercompreensão no mesmo instante. Então, em algum ponto, você tem que começar a tolerar para depois entender. Pelo menos, nem que seja por um segundo. Então, eu vejo... Pelo menos, eu vejo... Não, tudo bem. O problema é que quando você registra isso e coloca isso de modo escrito... É, por isso que eu botei contar até mil. Eu entendo que aquilo fica eternizado. A escrita é eterna. Eu botei contar até mil. Eu pergunto a ele se poderíamos trocar a palavra tolerância por adaptação, por compreensão. Você vai se adaptando. Porque senão passa a ideia de que o diferente da gente é errado e é ruim, você tem que tolerar. Não, mas essa é a questão. Pois é. Então, eu acho que... Vê se você pode trocar pelo teu raciocínio, vê se perde alguma coisa. Em vez de falar tolerar, é adaptar aquela situação até você compreender. É por isso que a gente botou aqui... É um processo de adaptação. A gente botou contar até mil. A gente contar até mil. Você manteve aí, teve uma intercompreensão e mudou o negócio. Eu quero fazer uma pergunta em cima disso. Justamente. A pessoa tem lá as suas, vamos dizer, seus preconceitos, suas dificuldades. Ela encontra uma pessoa que tem muita dificuldade. No início, vai ser difícil ela vir com intercompreensão, vai ser difícil ela entender que a outra pessoa é uma consciência, porque ela está lá assoberbada com seus preconceitos, suas dificuldades. Então, ela vai ter que entrar em algum nível de tolerância. E são justamente essas que precisam mais de assistência. São justamente essas que você precisa mais enfrentar. Aí vai vir a adaptação. Mas eu acho que não é... Quando ela entender o processo, ela consegue, eu acho que, adaptar, e aí isso fazer a virada. Mas é o conceito que está ruim, entendeu? Não, eu entendi. É porque se você tem problema de enfrentar aquilo, o problema é seu, não é do outro. Então, talvez seja o outro que tenha que ter tolerância com a gente. A gente que tem que ter compreensão, cognição para entender aquilo. Eu acho que é ao invés de você usar... Mesmo sendo da pessoa, o problema é da pessoa, ela vai ter que dar um jeito de tolerar de qualquer forma para ela entender. Concordo. Concordo com você que o problema é da pessoa que está com a dificuldade. Mas vai ter que entrar em algum nível de tolerância que depois vai chegar no nível de adaptação e depois vai entrar na intercompreensão que é o nosso sonho de consumo. Pelo menos é assim que eu... Não, é isso mesmo. É assim que eu entendo. Não, é isso mesmo. É uma gradação. Agora, didaticamente, concordo com o que a Dulce falou. Acho que didaticamente é bem importante a gente incentivar a questão da... Mas aí, então, seria a autotolerância. Agora, o interessante é que essa palavra é nova. Tolerância é uma palavra muito nova. Não existia, não. É uma coisa muito nova. E mesmo assim, a tolerância só se tem... uns 300 anos para cá que se usa. É uma coisa novíssima. E... Sobre isso, sobre isso eu queria te perguntar. Esse final de semana tive por participar lá de um encontro com o pessoal da CINVEX lá em Curitiba e eu conheci. Me chama muito a atenção a cultura japonesa. Eu conheci uma pessoa, amigo do pessoal, conversando, ele brincou lá e disse assim, ó, meu nível de desvio padrão é muito pequeno. Eu achei interessante porque eu sou de pai e mãe italiana. Então, isso é algo que eu estou constantemente pesquisando. O pequeno desvio padrão. E aí eu queria te perguntar, Félix, se isso você acha que tem a ver com a cultura ou se tem a ver com o estilo da pessoa ou se a cultura japonesa ela contribui para isso? É chinesa, chinesa. Ou chinesa, japonesa ou chinesa. Não, oriental que você está falando. Oriental. Oriental, de maneira geral. Não, eu não tenho dúvida que tenha a ver porque o oriental ele é muito radical. É isso que eu queria te perguntar. O oriental ele é muito radical, ele é muito... ele tem um processo de hierarquia muito forte. Sim. Então, tem um processo de tradição fortíssimo também. Então, acho que tem a ver, claro, tem a ver. Mas, assim, eu coloquei como eu sinto. Esse que eu acho o seguinte, que para a gente se domesticar é por etapas. Então, por exemplo, hoje, hoje em dia, aqui é um pouco mais difícil. Lá no Rio de Janeiro, você sai e alguém te dá uma fechada. Daquela feia. E aí? O que você pensa? Na hora, ferve o sangue. Está certo? Na hora, o sangue ferve. E aí? O instinto fala, assim, o instinto é muito mais rápido que o nosso mental soma. Então, é nesse ponto que eu digo. Nessa hora, o que você faz? Quando a gente está tudo tranquilo, olhando tudo por cima, está tudo certo. Mas o negócio é quando o instinto fala, aconteceu aquela coisa, sabe, que o seu sangue ferve, como é que você fica? É por isso que até o professor Waldo falava, não, nessa hora, você morde a língua. para não falar, mas vai pensar. Esse é o nosso dia a dia, esse é o processo do instinto mesmo. Mas tem a ver com tudo isso. Tem a ver com isso. E eu também queria te perguntar, eu não sei se já foi perguntado, o teu processo parapsíquico, como que funcionou? Foi a TENEPs o que deu alavancada, ou você teve durante esse transcurso, antes de iniciar a TENEPs, algum outro? É, eu acho que foi, o parapsiquismo, ele foi, quer dizer, aí eu acho o seguinte, que tem muito a ver com a atividade do voluntariado e da docência. Ok. Então, minhas itinerâncias, eu itinero bastante, então, ajudou demais, porque o parapsiquismo, quer dizer, na verdade, até, eu gostaria que tivesse mais autodissernimento em relação ao teatro multidimensional, mas o fato é que você vai entrando, essa docência, TENEPs, isso vai te dando uma segurança em relação às suas abordagens, em relação às suas colocações, e uma certa, porque no início, existe muita insegurança, mas a partir do momento que você começa a ver que traz resultados positivos, aí vai te trazendo mais segurança. e você passa a confiar bastante, confiar bastante na multidimensionalidade. Isso que eu acho que é fantástico. Ok. E para fechar, então, só ali na página 7, em parafatologia, na primeira, na quarta linha, as sincronicidades do cotidiano, favorecendo as oportunidades interassistenciais, e acima, a outra que você falou também, a virada, na segunda linha, na quarta e na segunda. Na segunda, você trouxe a virada de mesa, mexendo com as consciex antigas. É, isso aí é o contra-fluxo. Na verdade, quando essa reeducação das consciex, na verdade, da sua auto-reeducação e da reeducação das consciex, é que é o, eu acho que é o quente da TENEPs. porque é auto-impactante, no final das contas, você depois refletindo, é auto-impactante você saber como é que você era. Na verdade, a gente não aceita, muitas vezes, isso já é um processo religioso, que a gente acha que sempre, as pessoas acham que sempre, o assédio é que é de fora, e você está inocente na história. Então, é... É isso que a Rosa trouxe, é o alto mesmo. O nosso processo é alto. É, porque aí você vê que de inocente não tem nada. Sim. Então, nós somos um amálgama, é isso mesmo, nós somos um amálgama, e assim, a melhor forma da gente assistir é essa auto-reciclagem. Esse aí você falou, essa é a segunda linha. Depois você perguntou a sétima, é isso? A quarta. A quarta, tá. A sincronicidade do cotidiano favorecendo as oportunidades de ter assistência. É, esse tem mais ou menos a ver com uma das perguntas, que é justamente você ficar antenado no dia a dia. Aí você pode utilizar algumas técnicas, tipo, a cada abordagem, você tem uma oportunidade de assistir e deixar a pessoa melhor. Ter como isso. Vou deixar essa pessoa melhor. E aí você, na medida que você fica mais ligado nesse padrão, você começa a perceber uma série de sincronicidades e oportunidades. E o que é deixar a pessoa melhor? Porque a mesma melhor também é fazer ela sair do prumo, né? Sim, mas assim, a princípio, é não deixar ela totalmente sem saída, por exemplo. Entendi. Sempre dar uma alternativa para ela. Enfim, aprendizado. Ok. Obrigada. Agora, ao verbetógrafo. Em fatologia, na página 6, segunda linha, de baixo para cima, as oportunidades de novos relacionamentos e amizades. Poderia comentar? É, na realidade, na medida que você se qualifica, você também vai ter novas oportunidades de assistência. E assim, o que eu acho que é interessante é que, primeiro, tem um aspecto também que os afins se atraem, que é uma coisa interessante, mas também, na medida que você vai entendendo o outro, você vai entendendo mais as consciências. Eu acho que o bacana da Tenebs e da interassistência é que, na medida que você se abre para isso, você sai da sua torre de marfim, na realidade, você passa a enxergar outras consciências com diferentes padrões. Então, por exemplo, no meu caso, foi uma descoberta de como é que eram as demais pessoas. E essa tem essa carência, essa aqui tem outra necessidade, e você começa a ter um universo de tipos de consciência que, no final das contas, te traz uma linha de terra, vamos dizer assim. Porque o que acontece? O que eu costumo dizer é o seguinte, você sozinho, você costuma fantasiar. A pessoa sozinha começa a fantasiar demais. Então, a sua linha de terra, na medida que você interage com um, com o outro, e a amizade tem muito isso. Você se identifica, você reafirma a sua identidade na medida que você tem mais relacionamentos e mais amigos. Porque você sozinho, você começa a fantasiar, você começa a sair do prumo e começa a fantasiar, e cria verdadeiras, verdadeiros castelos. Você começa a achar isso, a achar aquilo, e é na interação do dia a dia que você você é puxado para baixo. Então, sua linha de terra é essa. Mas nesse sentido. Agora, em parafatologia, na segunda, página 7, segunda linha de baixo para cima, a pacificidade multidimensional capaz de bancar a opção cosmoética até as últimas consequências. consequências. Esse é o que eu tentei falar. Repetiu? Eu acho que eu repeti, não repeti? Não. Mas eu repito, eu falo. Não, não repeti, é porque ele termina a pergunta da mesma maneira. Eu fiz a outra, essa daqui, eu fiz a da fatologia. Capaz de bancar opção cosmoética até as últimas consequências. Você poderia comentar? Não, é o seguinte, é mais ou menos dentro daquele conceito que eu falei daquela casuística. Quando eu comecei a fazer tenebs, as coisas começaram a acontecer lá em casa. Então, aconteceu inúmeras coisas. Teve até possessão, teve uma série de coisas. E assim, e essa amiga da minha mulher falou assim, olha, esse negócio esquisito aí ter o marido ano fazendo que está causando isso. E ela estava certa. É isso mesmo. Mas você não tinha consciência que era tenebs? Claro. Você tinha, claro. Eu tinha, mas aí que está... Ela só certificou. Isso, aí essa é que é a resposta. Isso que você leu que é a resposta. Eu disse, olha, é cosmoético? Está correto? Então, vou até as últimas consequências. Não tem papo para mim. Eu não vou parar nunca. Então, é nesse sentido que eu vejo tudo que, se você avaliar que é cosmoético, não desista. Porque muitas pessoas provavelmente, não, desiste disso aí que está. Vamos parar com tudo isso. Isso aí está muito complicado. Então, se eu tivesse desistido, teria parado. Como eu continuei? Continuou, mas depois parou. Então, é mais nisso. a postura da desistência, de não priorizar o mais cosmoético, é que leva muitas pessoas à medissidência, em geral, à consensologia. Não, e assim, a dificuldade depois é que ela, para retomar, fica mais difícil. Claro. É porque ela perde moral. Perde moral frente à equipe extrafísica. Então, acho que fica, é possível, é, mas assim, fica mais difícil. Eu vejo tenebs com um relacionamento muito semelhante, por exemplo, mesmo no processo intrafísico. Você confia naquela pessoa, a pessoa todo dia vai lá, faz aquele trabalho para você. Um belo dia, ela te deixa na mão. Dá para retomar? Dá. Mas a pessoa tem que reconquistar. Exatamente. Mas é por isso que se dá muito valor aos retomadores de tarefa, porque a gente sabe a dificuldade que é quando você desvia de você retomar em alto nível, enfim. Realmente, você tem razão, é bem mais difícil. Agora, em paradoxologia, na página 8, segunda linha, ele gostaria que você comentasse o paradoxo maior descrição intrafísica, maior evidência extrafísica. É, isso é, isso é o, esse é que eu, na medida que você começa a trabalhar mais com energia, isso fica muito claro. Então, por exemplo, um exemplo muito claro foi o que eu falei com relação a escalar uma consciência extrafísica no almoço com o meu pai, por exemplo. Ele não soube de nada, ele saiu melhor. Ele não soube de nada, a consciência extrafísica ficou comigo, faz parte do trabalho, está tudo certo, Então, ele saiu bem, saiu melhor, e eu, na época, eu saí meio torto, não é? Mas, então, é, eu acho que, eu acho que, esse princípio aí, quanto mais, na medida que você vai, na época, realmente era meio jejuno, e não tinha tanto gabarito, mas, assim, na medida que você começa a ganhar um pouquinho mais de gabarito, isso fica cada vez mais evidente. Você chega, acho que o professor Waldo pode falar muito bem disso, você chega, melhora o ambiente, não fala nada. Então, acho que mais ou menos isso. Página 7, por favor, na teoriologia, essa primeira teoria que você colocou, a teoria de pensar enquanto consciex, você pode expandir um pouco para a gente? É, esse é o que eu estava falando, pensar enquanto consciex, como consciex, é o que eu falo, é o sonho de consumo para mim, e é o sonho de consumo que eu gostaria que todos tivessem. Por quê? Porque os maiores dramas que nós temos na intrafisicalidade são justamente as picuinhas, as mágoas, os rancores, muitas vezes, com toda razão, da vida intrafísica. Então, são coisas, desde as pequenas coisas até das coisas muito, muito mais barra pesada. Mas são tudo oriundos, contextualizados na vida intrafísica. Por quê? Porque a nossa visão é do nosso nascimento até os dias de hoje. Na maioria das pessoas é isso. Então, tudo fica muito dramático. Então, tudo fica muito dramático. Uma coisa que aconteceu com uma pessoa, devido a uma rúsga que teve com o pai ou com a mãe, aquilo marca a pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que marca demais as pessoas, a gente vê nas itinerâncias aí, a pessoa ter sido abandonada quando era pequena, rejeitada. Isso marca a pessoa, assim, indelevelmente. se a pessoa conseguisse transcender e enxergar todo o contexto como um consciex, melhorava demais. Melhorava demais. Porque a pessoa, senão fica... Quanto menor o nosso mundo, mais dramático fica. Então, pensar como um consciex é que você amplia tudo. Aí você olha, não, poxa vida, aquela pessoa me abandonou, mas, poxa, dentro do nível dela, eu tenho que entender. Mas esse nível de intercompreensão, a gente não consegue, se a gente ficar só na intrafisicalidade, dentro desse sentido. Mitologia, na página 8. Eu queria que você pudesse expandir dois mitos. O segundo, o mito dos atalhos místicos e o mito da paz ser sinônimo de passividade. Bom, esse é muito comum. Eu já tive um viés muito dentro do processo místico. Eu acho que... Por quê? Porque a gente não tinha... Enquanto não tem o entendimento, aí tem... Misticismo está muito próximo à religiosidade. E a gente considera sempre os personagens extrafísicos como o máximo, o top e que... E tem muita bobageada do ponto de vista até do ponto de vista extrafísico. Basta ver, até hoje, tem demais o processo aí da reza, dos símbolos, do atalho. Você... faça isso que você vai chegar num nível fantástico. Então, isso não existe. Por isso que a gente... A antítese disso é o que a gente chama de lei do maior esforço. Não tem jeito, você tem que ver as suas mazelas, você tem que enfrentar as suas mazelas. Se não enfrentar as suas mazelas, não há atalho que resolva. Então, não é de uma hora para a outra que você vai ficar, virar uma pessoa madura se não enfrentar as suas mazelas. e o outro é... O mito da paz ser sinônimo de passividade. que tem tudo a ver. Porque a gente, principalmente dentro da conscienciologia, dos voluntários, dos alunos de conscienciologia, as pessoas confundem muito o processo da paz com passividade. E não tem nada a ver. Na realidade, você tem que, dentro do processo da passividade, que é justamente um processo de manipulação, oriundo de manipulação do poder, geralmente do guru, do sei lá o quê, que diz que você tem que ser parte do rebanho. Então, minhas ovelhas, e você ser parte do rebanho. Então, sempre se preconizou você ser passivo, seja por manipulação, seja porque as pessoas consideram que a consciência extrafísica é o máximo. É o máximo, então você tem mais é que ficar quieto. Tem que ficar quieto, tem que ficar bem passivo. O que não quer dizer que você, por exemplo, o professor Waldo sempre fala, a gente, com toda razão, ele fala assim, não, que só bota a banca quem tem competência. então você obedece porque o cara sabe muito mais. Está certo. No caso da Tenebs, a princípio, o amparador, ele tem uma visão de conjunto melhor que você. Mas assim, se me der vontade de ficar, por exemplo, de exteriorizar a energia, de fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu não vou ficar passivo. Então, eu posso errar? Posso, mas, sabe, eu acho o seguinte, o processo não é de parceria, então a gente tem que ficar como parceria, com o amparador. E não, não, eu vou ficar quieto aqui, ficar totalmente passivo, não é isso. Eu acho que não é isso que ele espera da gente também. No sentido de deixar que tudo aconteça, a gente não precisa fazer nenhum esforço, como você falou, da lei de maior esforço. Isso. Que a paz, que ela não exige, a pacificidade não exige uma atividade, uma proatividade para conquistar isso. É muito pelo contrário, eu acho o seguinte, o autoenfrentamento, que é a dureza, as suas crises que você vivencia no dia a dia, isso que vai trazer mais, mais gabarito, não é? É justamente você conhecer mais os seus traços, as suas mazelas, o seu temperamento, a sua instintividade. Eu falei aqui, imagina, você faz tenezes, você sai de carro e leva uma fechada. E aí? Desmonta, às vezes desmonta toda. E aí? Você se achava o rei da cocada e não é nada disso. na hora sobe o bicho dentro de você. Eu queria complementar uma coisa para a gente não ficar com preconceito com a palavra tolerância. Eu estou aqui pesquisando na enciclopédia. Nesse sentido que você está falando, você toma uma fechada no trânsito e você tem que se conter. Eu estou vendo aqui na enciclopédia que até o próprio professor Waldo fala da contenção da energia, da... Aí ele usa a palavra tolerância, tolerar a si próprio. Mas naquele outro sentido que você estava falando inicialmente, de alguém, você está vendo que alguém está discordando ou no nível diferente, que você tem que tolerar o outro, aí ele não usa isso de jeito nenhum, porque aí é sinal de orgulho, é sinal de prepotência. Mas quando fala de você, com você mesmo, ele usa. Entendeu? Eu vi aqui que ele usa. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado para não ter preconceito com a palavra, mas também não usar a palavra indevido. Ele inclusive usa tolerância positiva, tolerância negativa, entendeu? Então assim, só para a gente ficar claro com essa questão. É, o que eu chamo a atenção assim, independente da palavra, justamente as pessoas que mais precisam de assistência é que mais te incomodam. Esse que é o mais difícil. Então aquela pessoa que tem aquele traço que pega contigo... Pode esperar que aí venha. Você conviver... É uma questão de tempo. Conviver dias seguidos com aquela pessoa, me arruma outra palavra, mas... Pois é, mas aí é que não é tolerância. Aí não é tolerância. Aí não pode ser usado. Intercompreensão. Não, está certo. É assim, estou falando o seguinte, porque... Não sei, acho que todo mundo já passou por essa experiência. Então, por exemplo, uma viagem que seja de excursão, como o pessoal fala, vai à China, aí você tem aquele colega de trabalho que te incomoda com alguma coisa. Aí você tem que conviver 15 dias com ele. Com os hábitos dele. E aí? Mas, o Félix, tudo bom? Consegui. O Félix, mas eu acho que nesse caso, eu tinha até marcado que eu ia perguntar, seria a técnica do sobreparamento analítico, que entraria no caso em vez da tolerância, não? Não, não. Você colocou aqui. Não, é que eu falo o seguinte, esse é o sonho de consumo. Então, eu coloco o seguinte, eu vou trazer uma... Para não ficar teórico, vou trazer uma casuística minha. Na década de 90, eu tive que passar quatro meses no Canadá, por compromisso na Embratel, teste de fábrica, essas coisas. E aí um colega meu, engenheiro, ficou comigo como colega de quarto. O cara levava uma hora e meia para tomar banho. A gente conhece essas histórias. E não mudava, não adiantava você falar. Os dois tinham o mesmo horário, não é? E o carro esperando lá fora. E aí? E aí? Estou falando assim, casos reais, coisas simples até. Não tinha horário. Tem pessoas assim que não têm horário. É assim, quatro meses, intercompreensão, é dureza. Não faço nada. Com certeza. Mas, isso em relação ao colega de quarto, em trabalho. Agora, em relação, como é que você vê, o que você colocou aqui, a técnica do sobreparamento analítico, dentro da TENEPS? Não, isso ajuda demais, isso ajuda demais, porque você, esse que eu, é mais ou menos semelhante, é o que eu chamo, a gente chama de técnica do amparador. Então, o que eu chamo de técnica do amparador, é uma coisa que me ajuda demais. E quando você, por exemplo, em discussão dentro da família, família, talvez seja uma das coisas mais complexas, porque é difícil, família é complicado mesmo. O que ajuda demais, é você parar, e você pensar, o que um amparador faria? Então, quando você pensa, o que um amparador faria? Muda. Você mudou tudo, você mudou o ego, você se conectou com o amparo, então você, você sobrepaira, tem a ver, tudo a ver com isso, e você olha, não, aí você passa a raciocinar, não, o amparador, ele é cosmoético, que aconteça o melhor para todos, você puxa uma série de coisas, ah, então, olha, dentro dessa discussão, vamos fazer isso. Então, você saiu de si, isso eu acho bacana. É, tem a ver com isso. Agora, se possível, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade, não é uma pergunta, é pedir para você falar um pouco do seu provérbiologia, o fato de a semeadura ser opcional, mas a escolha, a colheita obrigatória. É, esse é o, esse é o, esse é o mais, é a verdade verdadeira, não é? Você vem do provérbio, chinês, não é? Que, na verdade, isso aqui está, a gente deu uma adaptada, não é? Por causa do processo da conformática, não é? Mas, o que a gente fala, normalmente, é que você pode escolher o que semear, mas é obrigado a colher aquilo que semeou. Isso é líquido e certo. O provérbio verdadeiro é assim, é uma adaptação. Seu hoje você pode escolher o que semear, mas você com certeza vai ser obrigado a colher o que semeou. Aquilo que semeou. É, e é fato. Correto. Essa nossa vida é isso. Correto. É. Então, aí, aí, o que a gente fala, a tenepsis é o que a gente está procurando semear, que eu acho que é uma coisa, coisa fantástica, que melhora demais, sim, e por quê? É uma semeadura e tanto, mais nesse sentido. Aqui não é intrafísico. Félix. Muito bom, obrigada. Aqui na página 7, em efeitologia, no segundo efeito, você coloca o efeito centrífugo, multiplicador, ego-cármico, grupo-cármico. Você pode ampliar? É, na verdade, aqui, mas está mais ou menos na, deixa eu ver aqui. Efeitologia, se é o segundo efeito. Tá, efeitologia, o efeito centrífugo, multiplicador, ego-cármico, grupo-cármico. É o que a gente vem trazendo, mais ou menos, o que tentamos descrever, na definição. Você, na tenepsis, existe um processo de auto-reflexão obrigatório, praticamente. Então, naqueles 50 minutos, você traz uma série de atitudes que você acertou, que você errou, que você gostaria de corrigir. Então, é um processo de auto-reflexão e, ao mesmo tempo, de pequenas reciclagens. Então, essas pequenas reciclagens acabam tendo uma repercussão grupo-cármica, no sentido que você passa, não, onde que eu errei? Como é que eu poderia melhorar isso? O que que eu posso chegar, sei lá, vamos supor, não, vamos, eu vou chegar a uma pessoa dizendo, desculpa, foi mal, vamos nos entender melhor, enfim, é um processo intraconsciencial dentro da tenepsis, onde as suas imaturidades ficam mais claras e que, no dia seguinte, nos demais dias, começa a repercutir melhor, para você não repetir esse erro, mas nesse sentido. aqui em síndromologia, na página 8, você coloca a síndrome do misticismo religioso, pode comentar com a gente quais são as características dessa síndrome? É, o que eu, peraí, só um instante, na mitologia, não é? Síndromologia. Síndromologia, peraí. Tá, síndrome do misticismo religioso, é isso? E a relação com a tenex? É, porque o, o misticismo, ele é uma caixa preta, não é? Então, é um processo que te remete para um holopensene, onde você acha que vai encontrar um atalho, não é? Um atalho, tá aí. Várias, várias religiões aí, várias igrejas aí, ganhando rios de dinheiro por causa disso. Então, eles oferecem para a pessoa um atalho. Ó, se você fizer isso, você vai chegar lá. Então, é isso que nós precisamos exorcizar com relação a esses atalhos. Não existe atalho, como se diz, se atalho fosse bom, ele era caminho. Então, não existe. Tudo tem que ser trabalhado, mas é a lei do maior esforço mesmo. Não tem jeito. Se você tem uma dificuldade, você tem que enfrentar essa dificuldade, você tem que saber a origem dessa dificuldade, você tem que saber como você pode ultrapassar, se superar, reciclar. Porque somente aí é que você vai qualificar mais a sua interassistencialidade. Não existe símbolo mágico, nem reza, nem incenso, nem nada disso que, sabe, te coloque num patamar melhor. Basicamente isso. Oi. Na página 7, binonimologia, eu queria que, por favor, você falasse um pouco sobre o binômio para direito, para dever. Nós acabamos de ter um fórum de para direito, da para-direitologia, foi muito bom, e fiquei feliz de encontrar esse binômio aqui. Na verdade, esse binômio é multidimensional. então, quando a gente está falando de TENEPS, você tem o para-dever que fica muito claro. Então, você se predispor a ter a sua disciplina, a ter a sua dedicação. Uma vez que quis, uma vez que se voluntariou para fazer o TENEPS. está tudo certo, mas, o para-dever está muito claro. Está muito claro. Agora, o para-direito, que eu acho que é o... De repente, as pessoas que não... Não estão entendendo ainda. não perceberam, não perceberam, é que você é muito beneficiado, do ponto de vista... Não é nada teórico, não. Como eu falei, várias, várias vezes, eu estava passando por um processo de crise e eu fui muito beneficiado. Com certeza. É, porque eu saía muito melhor. Tinha dias que eu entrava, pô, eu acho... Aliás, até a gente, foi bom ter tocado nesse assunto, porque, às vezes, as pessoas pensam assim, não, eu estou tão mal que eu não posso ceder minhas energias. Não, vá lá. Muitas vezes, a equipe extrafísica te dá um banho de loja para você ficar melhor. O maior interesse é de ambas as partes. Então, parar também com esse preconceito, achar que você está lá só para doar. Se é uma parceria, tem altos e baixos. Então, entender que o que interessa é a sua disciplina, a sua dedicação, o seu compromisso em relação a isso. Mesmo que esteja mal, faça. Não estou falando com doença, não estou falando isso. Doença é uma coisa já circunstancial, você está gripado, está com 40 graus de febre, não tem o menor sentido. Mas estou falando, muitas vezes a gente passa por crises e passa por dificuldades em que a gente acha que aí já entra o veio religioso, não, não, espera aí, eu não vou ceder minhas energias assim, do jeito que eu estou, assediado e tal. Não, eu acho que o importante é o seu compromisso. você sabe o que eu já fiz quando eu estava assim em crise, eu chegava assim para a Tenebs e dizia assim, ó, vim para receber, mas se tiver alguma coisa para vocês aproveitarem, pode aproveitar. entrava de qualquer maneira, eu entrava para a Tenebs. Acho que é correto, eu acho que é isso mesmo. É, eu garanto... Disposta a tudo, a doar e a receber. Eu garanto que você saiu melhor. Com certeza. Cada vez que aconteceu, eu saía melhor. E quase. Eu queria só te perguntar sobre, rapidinho, a questão do poltergeist que você falou. Você falou que, quando você iniciou a Tenebs, ocorreram alguns fenômenos de poltergeist. E a minha pergunta é sobre eles. Você acha que isso é atribuído mais à questão do desassédio ou das consciências que estavam próximas? Eu acho que... Eu... Eu tenho convicção do seguinte, que na Tenebs, quando você começa, tem, sim, muito... O processo da preparação, já que você está entrando na Tenebs, existe uma preparação de asepsia com relação ao ambiente extrafísico, tem, sim, isso por si só já causa alguns fenômenos, mas tem também uma coisa que eu considero correta, é que a equipe extrafísica, ou o amparador, ele dá uma parapreceptoria para você. Então, ele te educa também, é como eu falei, ele coloca uma consciex na sua psicosfera, ele deixa as coisas, muitas vezes, acontecer, para desdramatizar, é para você entender o que está acontecendo. Então, lá em casa, por exemplo, uma vez, isso aí, até foi dentro dos seis primeiros meses, eu fazia, naquela época, eu fazia sete horas da noite, ou coisa parecida assim, estava a minha mulher e a minha filha, na época, eu fazia no quarto, e eu cheguei lá do meu trabalho, na hora que fechei a porta, o quarto todo se encheu de enxofre, ovo podre, é coisa assustadora, as duas saíram correndo, então, realmente cheio de enxofre, ela disse, entra, entra, entra logo, entra logo, então, eu comecei e passou, e assim, barulhos e outras coisas, então, teve, teve vários efeitos aí. Agora, professor Félix, na Tenebs, o ideal é pensar somente no assistido, ou pode se refletir, sobre questões pessoais que surgem na hora, ou o ideal seria abortar qualquer pensene pessoal? Não, eu acho que, eu acho que essas duas coisas, as suas imaturidades ficam muito evidentes, agora, eu considero o maior desafio da Tenebs, naqueles 50 minutos, é a sua pensene idade focada, na assistência, na autoassistência e na heteroassistência, por quê? Porque tem, Tenebs é todo dia, então, tem dias em que você não está focado, tem dias em que você está pensando na conta que vai pagar, não sei o quê, então, eu considero a Tenebs, o grande desafio da pensene idade é esse, você está focado na autoassistência e na heteroassistência, eu vejo isso como o mais prioritário, e o mais difícil mesmo, porque tem dias que você não sabe como é que vai pagar, que vai pagar aquela conta, mas... Agora, o verbetólogo, iniciei a Tenebs há 10 dias, pergunto, quais as sensações ou sinaléticas mais comuns? Ele continuou, deixa eu ler tudo, depois você responde, no meu caso, sinto contrações no umbílico chakra e nos pés, sinto também minhas mãos aquecidas, estalos na cabeça, seriam estas sinaléticas uma fase de acertos do Tenebsista? Olha só, aí eu posso contar o meu caso, comigo, eu tive fenômenos muito contundentes, nos três primeiros anos, depois foi serenando, depois foi serenando, e até, eu diria o seguinte, que eu acho que parte da para-preceptoria que o comparador do Tenebs dá, é muitas vezes mostrando para você, olha, você pode chegar nesse ponto, ele dá uma aula, até onde você pode chegar, depois vai serenando, depois é contigo, então, essa sinalética que o nosso amigo está mostrando, aproveita essas lições, aproveita o que está sentindo, tenha confiança, que eu acho que é por aí, que o comparador dá toda a dica, então, normalmente, ele mostra até onde você pode chegar, porque a dificuldade que ele tem de comunicar com a gente é muito grande também, porque a gente ainda está começando, o nosso parapsiquismo ainda está esboçante, então, ele tem essa dificuldade, então, como é que ele pode mostrar? Ele mostra através dos fenômenos, ele mostra através de como é que, aonde você pode chegar, mas, assim, tenha confiança, porque a coisa está tudo certo. Agora, professor Félix, você citou o complexo de vira-lata, termo derivado de Nelson Rodrigues, desejaria que comentasse, com base na sua experiência, com a cultura oriental, somente no Brasil as pessoas têm complexo de vira-lata, ou seria um problema da consciência humana em geral? Não, olha, aí, aí, evidentemente, eu não, assim, apesar de conhecer alguma coisa no exterior, não tem essa visão multicultural, mas, assim, eu diria o seguinte, que é o fruto, esse complexo de vira-lata, ele é internacional, eu diria, fruto, principalmente, das religiões, que te colocam lá embaixo, o negócio, porque como é que a coisa é? A coisa é muito bem pensada, como é que, por exemplo, a gente está mais perto, a gente entende assim, o catolicismo, como é que você, os dirigentes iriam te vigiar? Fácil, coloca uma culpa em você, inventam uma coisa, você é pecador antes de qualquer coisa, antes de abrir a boca, você é pecador, então você já está com culpa, então já te colocaram uma culpa, então você não precisa mais fazer nada, culpa, 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 você vira um vira-lata, simples, então isso em todas as culturas, acredito que é isso, dentro do processo da manipulação, porque vai manipular você com mais facilidade, se você estiver devendo, se você está devendo, coloca você para baixo, eu acho que isso é, basta ver a história da humanidade, a história da humanidade, eu acho que toda coalhada disso, eu acho que isso aí é, eu não me arriscaria a dizer que isso aí é, praticamente em todas as culturas, religiosas principalmente. Alver Betógrafo, quanto a, ah, veio à tona de novo, quanto a questão sobre a palavra tolerância, será que não poderíamos assumir como empatia, isto é, entrar em sintonia e tentar entender e sentir o que é a situação, qual a situação do assistido? com certeza, eu estou falando, o que eu estou falando. É que até chegar na empatia, essa é a sua tese. É, é isso que eu digo, por isso que eu, por isso que eu coloquei aquele, eu trago assim, teoricamente, tudo se fecha, agora, o que eu falei, meu caso, que foi um caso simples, vai conviver quatro meses com a pessoa, com aquele hábito, quatro meses, todo dia, o cara se atrasa. Então, eu estou falando, coisa muito simples, mas assim, intercompreensão, tudo bem, é o nível da consciência, tudo bem, mas quando é que ela vai entender? Então, até lá, estou trazendo o caso real, então, não é, eu estou falando o seguinte, tudo se fecha, teoricamente, mas no dia a dia, sabe, você tem que contar a artemil, contar a artemil, contar a artemil, é isso. Félix, eu acho, pelo que eu já te conheço, que a autopacificação já é uma coisa, desde que eu te conheço, já é forte em você, acho que a Tenebs, talvez tenha potencializado ainda mais, tenha deixado mais forte, mais presente ainda, mais técnico, talvez. Agora, como é que você vê, essa sua característica, extrapolando os 50 minutos, que horas você vê assim, você fala assim, olha, isso aqui tem talvez um padrão de Tenebs, você não está no horário da Tenebs, e você está na rua, fazendo alguma outra coisa, e você sente que esse trafor, que o amparo, que o seu amparador de Tenebs, ele usa esse trafor para te ajudar, você já tem algum tipo de dica quanto a isso, ou não? É, na verdade, começa o Tenebsista, isso serve para todos aí pensarem, o Tenebsista, justamente o trabalho, ele conflui, ele é o fulcro, na verdade, isso é uma coisa muito bem embolada, Tenebs é uma coisa muito bem embolada, porque ninguém, eu até brinco, ninguém consegue ser bonzinho naqueles 50 minutos, que se depois você volta a ser a mesma pessoa que era antes, você entra em uma incoerência violenta, então a coisa é muito bem embolada, na medida que você fica auto exposto, naqueles 50 minutos, e você começa, a cada contato, você começa a ser testado, e aquilo começa a entrar como uma segunda natureza, com isso, você fica mais conectado com o amparador, como? Você realmente tem sinalética, você passa, e outra coisa, que começa a acontecer, acho que os Tenebsistas mesmo podem dar o depoimento, coisas do tipo, aquela inspiração que vem, quando vai, já saiu, você vai falar com a pessoa, já saiu, você diz, ué, de onde tirei isso? Então, eu acho que sim, a resposta é sim, tem sinalética, fica cada vez mais claro, tem um aspecto também que aparece, o professor Waldo escreveu, acho que, não sei se foi no Pacífico, ou no Rio Bonizato, que você vira uma espécie de socorrista extrafísico, então, por exemplo, você está na... já aconteceu isso comigo, por exemplo, muito claramente, eu estou deitado, sentado na minha casa, daqui a pouquinho, vem imagem de uma pessoa, vem um sono irresistível, você cochila, 15 minutos depois, você levanta refeito, e aí você percebe que você doou muita energia, que tinha a ver com aquela pessoa, muitas vezes com a consciexia associada àquela pessoa, e começa a acontecer cada vez mais no dia a dia, e aí se transforma de forma natural, tudo isso. Agora, tem uma pergunta aqui, genérica, é o seguinte, ela pergunta, poderia me informar, por gentileza, se existe um livro na Conscienciologia, com todas as técnicas que são usadas na Conscienciologia, de um modo geral? Não, não tem esse livro, que a gente pode dizer para você, que tem alguns livros bem técnicos, que são os manuais, por exemplo, Manual da Teneres, Manual da Dupla, Manual da Proexis, o 200 Teatricas, o próprio 700 Experimentos, e a enciclopédia da Conscienciologia, ela traz mais de, talvez, 15 a 20 verbetes, que são intitulados, técnica de alguma coisa, então, a dica para você, ela está escrevendo da Alemanha, a dica para você, é você realmente pesquisar, em cima do que você quer, quer realmente, aprender da Conscienciologia, não tem esse livro das técnicas, que tenha todas, mas esses que a gente citou, são bem abrangentes, principalmente o 200 Teatricas, ele é um livro bem prático, bem sintético, não sei se onde você mora, você tem essa disponibilidade, mas você pode acessar pelo site da Editares, se for o caso, primeiro procura pela IAC, depois, ou então você procura pelo site da Editares, e vê como é que, que livro, por exemplo, tem alguns que tem, você pode baixar, tem alguns até gratuitos, por exemplo, do Manual da Tenep, que é gratuito, e tem outros que você pode baixar, diretamente do site, está certo? O WhatsApp em São Urbanizados tem 100 técnicas assistenciais. Tem, tem muitas, é verdade, pacíficos também, todos têm muitas técnicas. Agora, se ela for amiga da enciclopédia, ela pode acessar o Holocerver, que vai ter todo o acervo dos livros. É bem grato, João Paulo. Com todos os técnicos. Se você, o que ele comentou, o amigo da enciclopédia tem direito ao acesso ao Holocerver, à bibliomática, especificamente, que são os livros publicados pela Consensologia. Você pode pesquisar online. Então, talvez valha a pena para você que não mora no Brasil. Não só porque você não mora no Brasil, aos brasileiros também. É uma excelente oportunidade, a questão de ser amigo, além de colaborar aqui com a manutenção do tertuliário, das tertúlias diárias, você tem essa facilidade. Está certo? Lúcia, se ela perguntar como é que ela se torna amiga da enciclopédia, é só entrar em contato com o CAEC, o telefone aqui, claro, Brasil é 55, 45 é o código diário de Foz do Iguaçu, 3525, 2652, ou entrar no site www.enciclopédia da Consensologia. pontuar. Certo. Agora, ao verbetógrafo, na página 6, em Fatologia, na primeira linha, você poderia falar sobre a auto-organização para manter o compromisso diário no que tange à questão do horário? Como funciona para você na prática? Isso aí, eu já mudei de horário, já mudei de horário algumas vezes, umas três vezes assim. porque existem algumas dificuldades. Primeiro, de acordo com o teu trabalho, de acordo com a sua rotina diária. E também, se você tiver uma dupla, você tem que se entender com ela, com relação ao horário, porque o que é o mais recomendado é que se faça em horários distintos, dando um intervalo razoável entre um tenepsista e outro. Então, você tem que meio que ver, conjuminar isso. A dificuldade, por exemplo, quem tem, dependendo do trabalho ou do horário da dupla, é que vocês têm que também privilegiar o tempo que estão juntos. Muitas vezes, a pessoa trabalha o dia inteiro, tem pouco tempo e quando vai fazer a tenepsis, vai ver, a dupla já dormiu, então, isso tem que ser visto. Agora, uma vez fixado o horário, ele não é imotável. Apenas assim, o manual da tenepsis é muito claro, então, você tem que dar uma tolerância de meia hora. No meu caso, eu faço de manhã, de manhã cedo, a minha dupla também é tenepsista, ela faz primeiro, a gente dá um intervalo, eu dou um intervalo mais ou menos de meia hora, 40 minutos, depois eu entro para fazer. Então, eu tenho obedecido, isso já tem alguns anos, como eu falei, no início eu fazia 6, 7 horas da noite, depois eu fui mudando. Então, eu vejo o seguinte, é questão prática, é uma questão de prática de você encontrar a melhor forma de você atender aqueles 50 minutos, uma hora. Eu acho que não tem muito mistério, não. Qual é o horário que você melhor se sustenta, que você está com uma energia boa e que você pode, você pode sair, você possa ficar mais acordado, porque fazer de madrugada, também se você sente muito sono, também não é o ideal. O ideal é você estar bem disposto, porque se o processo é de você doar energia, o ideal é que você esteja muito bem. Agora, ao verbetólogo, tem uma pergunta aqui, professor Félix, que é de um teletertuliano que já perguntou anteriormente. é aquele que começou a Tenebs há 10 dias. Ele tem outras perguntas. Ele diz que após me preparar alguns meses lendo tudo que poderia, podia sobre o assunto, eu comecei a Tenebs. É fato que os primeiros seis meses são de acerto energético do Tenebsista? Como isso ocorre? No horário da Tenebs, sinto fortes contrações no brilho do chakra. Nos ombros, além de sentir um aquecimento em posição de mãos, ouço estalidos na cabeça também. Não vejo a quem dou assistência. Essas sinaléticas são normais e comuns nessa fase? São normais no sentido de que existe o amparador, ele está entrando em contato mais amiúdico com você. É um entendimento muito íntimo, vamos dizer assim, de você com o amparador. Então, você tem determinados sinaléticos e você vai se acertar com ele. Então, é uma parceria que vai sendo construída. Na medida da construção, você é uma domesticação mútua, vamos dizer assim, você com o amparador, o amparador com você. A princípio, a princípio, eu acho o seguinte, fica atento a todas as sinaléticas, fica atento ao modo de comunicação, muitas vezes o amparador vai te inspirar de acordo com a sinalética, você já vai saber qual o tipo de trabalho que vem por aí. É muito bom você perceber nos dias em que você faz realmente mais assistência, inclusive assistência seja dando aula, seja atendendo alguém, se você é médico, ou psicólogo, como é que fica a sua tenebs, vai percebendo isso porque o amparador se comunica com você. É normal, tudo isso é normal e vai evoluir. E muitas vezes pode acontecer da sinalética mudar quando mudar o amparador, por exemplo. Félix. Oi. Oi. Eu gostaria que você comentasse aqui no Principiologia, o princípio da impossibilidade de dar o não possuído. Parece óbvio, não é? É. Assim, eu pensei, além da postura religiosa, da culpa que você já comentou bastante, eu pensei na questão da pessoa que se sente assim, de forma inconsciente, a autocobrança dos erros do passado, sabe? Interprisão grupo-kármica. Então, eu gostaria que você comentasse esse princípio nesse sentido. É. Aí que está. Até Népcio, eu vejo assim, que é uma grande oportunidade de você dar uma virada, de você ser, efetivamente, botar, vestir a camisa da assistência e assim, como é que você, é evidente que o passado, muitas vezes a pessoa religiosa, o passado pesa e acaba te aprisionando de certa forma. Mas a Tenebs, que eu vejo que é o grande macete da Tenebs, é que você, é a assistência. A assistência, qual é o mote principal da assistência? Esquece de você. A melhor forma de você assistir, esquece de você. Dá o melhor de si. É mais ou menos o que o professor Waldo fala, ele procura sintetizar isso, é matar ou morrer, vamos dizer assim o que ele fala. Então, o macete todo da assistência, eu sempre repito isso, é, esquece completamente de você. Por exemplo, é que nem, por exemplo, já aconteceu, isso são fatos reais, é que, por exemplo, quando a mãe vê o filho em situação crítica, o filho está debaixo de um carro, o carro pesa duas toneladas, às vezes a mãe se enche de energia, consegue levantar o carro e tirar o filho. Isso já aconteceu várias vezes. no extremo, fica muito claro, esse tipo de atitude é que predispõe à assistência, é esquecer de você, dar o melhor de si, porque senão você está sabotando, você está se auto-sabotando e está sabotando o assistido. Então, veja que o macete é só isso, dá um jeito, pensa só no assistido. Mas daí parece o contrário, parece que é a possibilidade de dar o não possuído, que é a lenda da capacidade da pessoa. É, mas é isso mesmo, o que acontece é o seguinte, se você vai dar o melhor de si, você vai dar só os seus trafóres. E a única forma de a gente se livrar dessas bobajadas do passado é a gente crescer. E na medida que você cresce, você diz, ué, não é que deu certo? Não é que eu posso ser capaz? E aí você cresce e você olha para trás e diz, caramba, eu consegui. Então, é assim que você vai construindo, vai construir. E é mais ou menos o que o professor Waldo muitas vezes tenta fazer. Acho que ele nunca mais falou isso. Antigamente ele falava assim, para mim, todos vocês são gênios. Ah, ele fala, ele continua falando. Todos vocês são gênios. Agora, ele deve ter razão, não é? da primeira vez que ele falou, ele está de brincadeira comigo. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas é comparando com o cachorrinho, com as gatinhas dele. É, a gente pode... Ele brinca também com isso. Mas, enfim, no fundo está certo. Alguma coisa a gente tem para ser entendido. A gente tem muita coisa. E outra coisa que eu... Só para fechar, que eu acho que é o seguinte, como nós temos uma visão muito pequena e a gente acaba tendo o complexo de vira-lata, tudo isso serve para você se ver cada vez menor. Então, o professor Waldo nos vê muito melhor. Esse é que é o fato. Nos vê muito melhor e manifestação muito melhor. Ele vê a nossa realidade extrafísica, de pré-ressoma. Não, porque ele pensa como consciex. É isso. No fundo, no fundo, é isso. Tem aula memória e vê a gente como a gente é de fato. Gente, então, muito obrigada. Agradeço a presença de todos os tertulianos, teletertulianos. Professor Félix, aguardamos aí os próximos verbetes. Na quarta-feira, se não me engano, tem um próximo, tem mais, não é isso? Então, pessoal, muito obrigada e os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 21 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 16 online. Temos o recado da Nilma sobre o Acoplamentarium. Boa tarde. O CAE que convida você para o Acoplamentarium de 20 a 22 de setembro com os EPICOMS, João Bonassi, Marina Tomaz e Amin Lascani. As técnicas usadas no Acoplamentarium são ferramentas indispensáveis no processo de desenvolvimento do parapsiquismo. Em destaque, a técnica da clarividência facial. Autoconscienciometria é a temática dos debates e dinâmicas do próximo evento. é o momento propício para intensificar experiências parapsíquicas de auto-pesquisa. Participe do Acoplamentarium. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Autoenfrentamento do Incômodo. A especialidade é consciência e terapia de autoria do verbetógrafo professor Fábio Marques. Obrigado pela sua presença e até amanhã. Obrigado. Obrigado.